Jogada do Dagoberto, toque de cabeça do Washington no canto esquerdo do Douglas, abre o placar o São Paulo no Morumbi. Com direito a forte abraço entre da Rony, o Santos empata o jogo no Clássico Paulista, aí o Germano pela esquerda faz o cruzamento e o Rony, um leve desvio antes do goleiro, estavam ali o André Dias e o goleiro Bosco saindo, o Rony desviou e fez o gol de empate, um para o São Paulo, um para o Santos no Morumbi. Segundo tempo no Morumbi, dominou o Dagoberto, o Douglas rebateu e o Washington estava sozinho para fazer o segundo gol da equipe do São Paulo.